Você já ouviu falar sobre as pirâmides etárias? Você sabe o que elas são e para o que elas servem? Se você quer entender esse assunto que com certeza vai estar presente na sua avaliação, fica ligado e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, tio Tobi na área com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo sobre as pirâmides etárias é o segundo da playlist sobre demografia. Neste vídeo eu vou usar muitos termos ligados à demografia, então eu sugiro que antes de iniciar essa videoaula, você assista o vídeo sobre conceitos básicos, que é o vídeo número 1 dessa playlist. Pirâmide etária é um gráfico no qual é possível analisar de forma simples e direta a distribuição da população por idade e gênero de um determinado continente, país, cidade ou região. Mas por que esse gráfico tem esse nome? Muito simples. Primeiro porque ele lembra uma pirâmide. Na qual a população está distribuída de acordo com o gênero, masculino e feminino, e pela faixa etária, ou seja, pelas diferentes idades. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu vou colocar aqui para você. Essa pirâmide, assim como todas as outras, é dividida ao meio. Do lado direito temos as mulheres. E do lado esquerdo temos os homens. Cada barra horizontal representa uma faixa etária, por exemplo, de 0 a 4 anos ou de 5 a 9 anos e assim por diante. Contudo, as pirâmides etárias apresentam uma outra divisão que não é muito aparente, mas que você precisa perceber ao analisá-las. São elas a base, o corpo e o ápice. A base mostra as diferentes faixas etárias dos jovens. O corpo mostra as diferentes faixas etárias dos adultos. E o ápice, também chamado de topo, mostra as diferentes faixas etárias dos idosos. Você sabe definir o que é um jovem, um adulto ou um idoso? Bem, segundo o Chaves, existem jovens de 80 e tantos anos e velhos de apenas 26. Dá uma olhada aí nesse clássico. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã o teto será, teto será, teto será. A menos que o coração, que o coração se sente, faz o vento e o que nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos e também velhos de apenas 26. Porque velhice não significa nada e a juventude volta sempre outra vez. Olha, eu confesso que no alto dos meus 36 anos, eu ainda assisto o Chaves todas as vezes que eu vejo passando na TV. Mas deixando o Chaves um pouco de lado e voltando para os estudos demográficos. Podemos dizer que jovens apresentam idades entre 0 e 19 anos. Adultos têm idades entre 20 e 59 anos. E os idosos são pessoas com idade a partir de 60 anos. Agora que você já sabe as principais características de uma pirâmide etária, vamos interpretá-la. As pirâmides etárias mostram muitas características sobre uma determinada população. É de fundamental importância que políticos saibam ler esses gráficos, porque a partir deles políticas públicas podem ser traçadas. Mas no Brasil, imagino que a maioria dos políticos achem que pirâmide etária é um famoso monumento no Egito. Interpretando as pirâmides etárias, podemos dizer que embora cada continente, país ou cidade do mundo tenha a sua própria pirâmide, podemos dividir todas elas em dois tipos básicos. São elas as pirâmides dos países desenvolvidos e as pirâmides dos países subdesenvolvidos. Repare bem nesses dois exemplos. De um lado, nós temos a pirâmide do continente africano. Continente esse formado apenas por países subdesenvolvidos. Quer dizer, com exceção de Wakanda, né? Bem, mas isso é uma outra história. Do outro lado, temos a pirâmide do continente europeu. Continente formado por países desenvolvidos. Perceba que as diferenças são visíveis. Vamos analisar primeiro a pirâmide africana? A pirâmide africana apresenta uma base muito larga, com um corpo que se estreita rapidamente, à medida que as faixas etárias vão envelhecendo. E um topo muito estreito. Sendo assim, podemos dizer que essa pirâmide é típica de países que apresentam uma população jovem e com baixa expectativa de vida. Analisando todas essas características, dois fatos merecem destaque. São eles. O grande número de jovens, representado pela base larga. E o baixíssimo número de idosos, representado pelo topo bastante estreito. A grande questão aqui é se você consegue identificar os motivos que levaram a população africana ou da maioria dos países subdesenvolvidos do mundo a terem essas características que eu destaquei. Detalhando a análise dessa pirâmide, vamos começar pela base. Como eu havia dito, uma base larga demonstra um grande número de jovens. Agora repare na barra que mostra as crianças de 0 a 4 anos. Perceba que ela é a mais larga de toda a pirâmide. Isso significa que a taxa de natalidade é muito elevada. E existe uma explicação para isso. Em países subdesenvolvidos, a população tem pouco acesso a métodos contraceptivos, como preservativo, dispositivo intrauterino e anticoncepcional. Os casamentos costumam ocorrer entre adultos muito jovens, principalmente na faixa etária entre 20 e 30 anos. Agora imagine essa situação. Um casal jovem apaixonado que dorme todas as noites juntinhos e que não usa métodos contraceptivos. E lembrando que pelo fato de ser uma adulta jovem, a mulher está em idade reprodutiva. A consequência natural desse fato é um grande número de filhos por mulher, ou seja, uma elevada taxa de fecundidade. Uma outra questão que contribui para o alargamento da base da pirâmide é que em países onde a população em grande parte ainda vive na área rural, um número maior de filhos representa mais pessoas para ajudar no trabalho, fato que contribui bastante para a elevação da taxa de natalidade. Saindo da base, indo em direção ao topo, perceba que há um drástico estreitamento da pirâmide. Esse fato revela uma baixa expectativa de vida, ou seja, as pessoas morrem precocemente. Muitos jovens não conseguem sequer chegar à fase adulta de suas vidas. E a maioria dos adultos morrem antes de se tornarem idosos. E é por isso que pirâmides de países subdesenvolvidos apresentam o topo tão estreito, tendo pouquíssimos idosos na composição da sua população. Mas você saberia dizer por que isso acontece? Bem, em países subdesenvolvidos, o sistema de saneamento básico, água tratada e esgoto ainda são muito precários, não atendendo grande parte da população. Fato que contribui e muito para o surgimento de doenças, principalmente entre as crianças, causando uma elevada taxa de mortalidade e uma elevada taxa de mortalidade infantil. Uma vez doente, essa população como um todo não tem acesso a tratamento médico, remédios, bons hospitais. E lembrando que a vacinação, que em parte poderia evitar algumas dessas doenças, muitas vezes não ocorre. Somado a tudo isso, acrescente uma população que em grande parte é enfraquecida devido à má alimentação ou até mesmo à subnutrição. Perceba que em países subdesenvolvidos, ainda hoje, em pleno século XXI, a população de todas as faixas etárias morre de doenças que há muito tempo já tem prevenção, tratamento ou até mesmo cura, como o sarampo, a tuberculose, a poliomielite, a rubeula, entre várias outras. Entendeu por que essa pirâmide é típica de um país subdesenvolvido? Você lembra que eu falei que políticos deveriam compreender perfeitamente as pirâmides etárias? Pois bem, no caso de países que apresentam esse tipo de pirâmide etária, os investimentos públicos deveriam ocorrer principalmente na área de saneamento básico, educação básica, hospitais, principalmente na área de pediatria, na vacinação e em muitos outros lugares. Agora, saindo da pirâmide etária dos países subdesenvolvidos, vamos estudar a pirâmide etária dos países desenvolvidos, que aqui serão representados pela pirâmide etária do continente europeu. Só de bater os olhos já dá para ver que, diferentemente do que ocorre com a África, a pirâmide da Europa apresenta um baixo número de jovens e um elevado número de adultos e idosos. Vamos detalhar essa pirâmide começando pela base. A base estreita representa um pequeno número de crianças e adolescentes, ou seja, jovens. Isso significa que a taxa de natalidade nos países desenvolvidos é bem pequena. E qual seria a explicação para esse fato? O primeiro motivo e também mais óbvio é o uso constante de métodos contraceptivos, tanto por parte dos homens quanto pelas mulheres. Preservativo feminino e principalmente masculino, dispositivo intrauterino, pílula, injeção, adesivo e pasmem, até mesmo chip anticoncepcional implantado abaixo da pele. Com tudo isso, as gestações podem ser bem planejadas pelas famílias, limitando o número de filhos que cada mulher terá. Que no caso dos países desenvolvidos, esse número de filhos tem sido cada vez menor, ou seja, em países desenvolvidos há uma baixa taxa de fecundidade. O segundo motivo tem relação com o alto custo de vida, ou em outras palavras, é muito caro ter filhos. Sendo assim, quanto mais filhos, maiores serão as despesas financeiras. Ou você acha que é barato pagar escola, plano de saúde, lazer, roupas, alimentação, transporte, cursos de idioma, escolinhas esportivas e muito mais? É por isso que eu sempre digo aos meus alunos, agradeça todos os dias a Deus pelos seus pais, porque além de te dar amor e carinho, eles gastam uma verdadeira fortuna só para te sustentar. O terceiro motivo e talvez mais importante tem a ver com as mulheres. Em países desenvolvidos, o papel da mulher na sociedade vai muito além de cuidar da casa e da família, não que isso seja pouco ou menos importante do que trabalhar fora. Nos países desenvolvidos, as mulheres têm maior nível de escolaridade, e assim como os homens, pensam em um primeiro momento na sua vida profissional, na sua carreira. Pensam em estudar, se qualificar, conseguir um bom emprego, se estabilizar profissionalmente e financeiramente, e apenas depois constituir uma família. Claro que toda essa preocupação com a carreira não impede as mulheres de terem seus relacionamentos amorosos, mas aí entra em ação os métodos contraceptivos que eu já citei. Sendo assim, o casamento costuma ser uma situação que fica para um segundo momento da vida adulta, e os filhos acabam aparecendo quando as mulheres, em geral, já têm lá para os 30 anos. A soma desses três motivos fazem com que o número de nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade, seja bem pequena, sendo representado na pirâmide por uma base bastante estreita. Essa situação é extremamente preocupante, porque um pequeno número de jovens hoje representa um pequeno número de adultos no futuro. Em outras palavras, o pequeno número de jovens não garante a renovação populacional dos adultos, que são a força de trabalho, ou a população economicamente ativa, que são os responsáveis por trabalharem e gerarem a riqueza de todo o país, sustentando todas as pessoas da pirâmide etária. Com essa situação, restam aos países desenvolvidos duas situações principais. A primeira ajuda a amenizar o problema de forma mais rápida, que é o estímulo à imigração, que foi muito utilizada no passado, contudo, atualmente, essa medida tem sido cada vez menos utilizada e tem se restringido a imigrantes com mão de obra super qualificada. A segunda é bem mais lenta, que é o estímulo à natalidade dos próprios habitantes dos países desenvolvidos. Esses estímulos, em geral, vêm em forma de aumento no tempo das licenças maternidade e paternidade e, principalmente, incentivos financeiros para casais com maior número de filhos. Outro ponto que merece destaque na pirâmide etária dos países desenvolvidos é o topo, que, como você pode ver, é bastante largo, principalmente se comparado à pirâmide dos países subdesenvolvidos. Esse topo largo significa um elevado número de idosos na composição da população. Bem, isso é, ao mesmo tempo, um aspecto positivo e negativo. Vamos analisar. O topo largo é positivo quando levamos em consideração os aspectos sociais, ou seja, esse topo mostra que existe uma elevada expectativa de vida nos países desenvolvidos. E os motivos para isso são um bom sistema médico hospitalar com amplo acesso da população, grande abrangência da vacinação e a consequente erradicação de várias doenças, boa alimentação, universalização do sistema sanitário, entre vários outros. Já o aspecto negativo diz respeito a questões ligadas à economia. Um grande número de idosos significa um grande número de aposentados, que, devido a essa condição, não estão mais trabalhando, mas continuam recebendo seus salários. A questão previdenciária, como é chamada, é um grande peso para o orçamento dos países desenvolvidos, principalmente quando o número de adultos na PEA está diminuindo a cada ano. Uma das medidas adotadas pelos países que passam por essa situação tem sido a elevação da idade mínima para a aposentadoria. Contudo, essa é uma medida bastante impopular e muitas vezes geram grandes manifestações contrárias por parte da população. Uma questão que vale a pena destacar é que nas faixas etárias mais velhas, principalmente entre os idosos, o número de mulheres é bem maior do que o de homens. Você sabe por que isso acontece? De modo geral, as mulheres são mais cuidadosas com sua saúde, e costumam fazer visitas mais frequentes aos médicos. Essas visitas, somadas ao maior número de exames, permitem o diagnóstico precoce de muitas doenças, como o câncer de mama, de colo do útero, que aumentam as chances de cura. Já os homens, você sabe bem como é, né? Sempre deixam para depois e quando vão ao médico é porque já estão sentindo sintomas muito graves e a doença já está em um estágio bastante avançado. Basta você lembrar do câncer de próstata, que muitos homens deixam de fazer o exame de toque apenas por vergonha ou por preconceito. E para finalizar esse vídeo, uma curiosidade. No caso dessa pirâmide que retrata a população da Europa, eu quero que você repare nas faixas etárias que vão de 90 a 94 anos e de 95 a 99 anos. Perceba que nessas faixas etárias, o número de mulheres é muito superior ao de homens. Na realidade, são as maiores diferenças de toda a pirâmide etária. Neste caso, o número de mulheres chega a ser duas vezes e meia maior do que o número de homens. Então, a pergunta que devemos fazer é por que esse fato ocorre com essa intensidade apenas nessas faixas etárias? Olha, esse nível de detalhe você só encontra aqui no meu canal. Essa informação vale um like, não vale? Então vai lá, deixa aí o seu joinha porque ele fortalece demais o canal e o meu trabalho e faz o vídeo ganhar relevância dentro do YouTube. Agora que você já deixou lá o seu joinha, então vamos para a resposta. Os idosos que estão nessas faixas etárias são os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Guerra essa que teve como principal teatro de operações o continente europeu, sendo os homens as principais vítimas deste conflito, morrendo em um número muito maior do que as mulheres. Por isso hoje, 75 anos depois do fim daquele terrível conflito, ainda podemos perceber suas marcas até mesmo na composição da população europeia. Galera, e por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender melhor esse assunto que é tão importante para a geografia. Você gostou do vídeo? Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e principalmente divulgue nas redes sociais. Compartilhe nos grupos do WhatsApp que isso vai ajudar demais o canal a crescer. Valeu por chegar até aqui nesse vídeo. Fique com Deus, um beijão do Tio Tobi e até o próximo vídeo.